Bom, gente, então vamos lá, deixem muita eleição, porque vocês aqui vão escolher os meninos da noite, tá ok? E vocês também vão fazer o jogo popular. Vamos chamar o primeiro garoto da noite. Posso entrar aqui no garoto? Mas não posso não correr não, tá? O celular chega. Traga pra vocês o primeiro garoto da noite, só posso parar. Com o drag de noite, com o mal, com o mal. Os apançoam a Alex Brito. Olha, os apançoam a Alex Brito. Vamos ao pãozinho, gente. Ah, dá, meu rosto. Apararam o drag. Porra. Ele é tímido. Apararam o drag. Serra o duelo. Apararam o drag. O meu amigo tá fazendo com alguém Eu vou fazer isso O meu amigo tá fazendo com alguém O Alice! Essa é a pausação! O Alice! O Alice! Cara, o Alice! O Alice não tocou! É o que chega! Chama-se um Pesquinha maior! O que é isso? O que vamos escapar? O que vamos escapar aqui? O que vamos escapar aqui? O que vamos escapar aqui E o que vamos escapar aqui? Esto no faria! Porra! Vamos aplaudir, gente! Desde o torno de da noite, agora em traste de banho, os aplausos para Alex Pinto! Vamos aplaudir, Alex! 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 Bom, todos vocês já estão de parabéns por estarem aqui nessa noite e concorrer ao concurso da luta 1140, 2013. Lembrando a todos que o vencedor vai ganhar a premiação em dinheiro e vai ter entrada VIP durante um ano na boate. Tanto sexta, quanto sábado, quanto domingo. Ou quanto nas quintas, quando tiver limpeza. Seja o sábado ou domingo. Tá ok? Então eu vou fazer uma pergunta a cada um de vocês agora. Tá ok? E é rápido. Tem que ser rapidinho, tá bom? Vamos lá. De frente com Maria Gatul. Um homem. Um homem. Um homem. Um homem. Quem? Tua mãe. Tua mãe. Tua mãe. Um homem. Um homem. Um lugar. Hoje. Se o mundo acabasse hoje, o que é que você faria? Se o mundo acabasse hoje, o que você faria? Saia na rua. Saia na rua pelado. Saia na rua pelado. Um homem. Um pai. Uma mulher. Um lugar. Minha casa. Se o mundo acabasse hoje, o que é que você faria? Eu tinha cabelo. O que é que você faria? Ah, eu tinha cabelo parado. Um homem. Um homem. Meu Deus. Se o mundo acabasse hoje, o que é que você faria? Se o mundo acabasse hoje, o que é que você faria? Se o mundo acabasse hoje, o que é que você faria? Se o mundo acabasse hoje, o que é que você faria? A música que ele dá? A música que te marca. Qual é a música que te marca? Opa! 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 Quanto, audo! Estouraria o cartão do Timpegue. Eu te peguei. Estouraria o cartão do time peguei. Vamos dar. Os aplausos para o número um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora é com vocês. Ele é o último. Você começa. Vamos começar aqui com o Júri. Começando aqui pelo Jonathan Gordes. Eu vou até sentar. Fala, Ciro. Fala, Ciro. E no quarto, Gordes. Meu quarto, Gordes. Meu quarto, Gordes. Fala, Ciro. Fala, Ciro. Fala, Ciro. Bom, gente. Mas é algo que eles nos falaram. Realmente é um contexto para todos. Todos vocês estão de parabéns, porque todos vocês são bonitos. Mas tem que ser ousado mesmo. E tem que ser completo. Bonito, ousado, corpão. E todos vocês estão de parabéns. Mas vamos lá Vamos agora ao júri popular É o número 1? 2 3 2 1 3 5 6 7 7 7 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 7 7 7 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 17 20 15 16 15 é com você. Ricardo! Uau! Aê, caralho! E em primeiro lugar, o Anderson! Bom, gente, eu quero agradecer ao carinho e à atenção de todos vocês. Muito obrigado, Rafael Andrade. Rafael, né? Uh! Infudir tecido. Jerry Ruino, muito obrigado. Ricardo Farias, muito obrigado. O Alas também, muito obrigado. E a todos os outros concorrentes, Daniel Teixeira, Jami e Ricardo Farias. Porque, Sonja tá aqui no palco e, fazer isso que vocês estão fazendo hoje, vocês já estão de parabéns. Eu só vou pedir autorização a gente da Casa Geral pra, não sei se pode, mas eu vou pedir ao fim, eu vou pedir a cidade destacada hoje, pra liberar entretes de vocês, sábado e domingo esse final de semana. Pode ser? Ok? Fechado então, ó. Sábado e domingo, liberados aqui na Casa, tá ok? Então, no final de semana, me alinem. Vem pegar lá. E muito obrigado, Zabalos, para... Rafael Andrade! José Manuel! José Manuel! José Manuel! Ricardo Farias! E o Vista da Lama, o Alas e o Alas e o Rios! Está de parabéns! Boas e o Alas. Ah! Tchau, tchau.